A casa todinha, a mulher atrás de mim. Eu fui, entrei no quarto e me deitei. Aí a véia entrou. Vou limpar. A véia inventou de limpar. O único lugar da casa que as mulheres não limpam. Qual é? Em cima do guarda-roupa. Pode passar a mão que é sujo. Na sua casa, na casa de todo mundo. Aí a véia botou. E seu nilo olhando. Ela subiu num banco, quando passou a mão em cima, tinha quatro ovos de galinha. E um pacote de dinheiro com trinta mil reais. Aí a véia. Nilo, o que significa esses quatro ovos? Aí ele disse. Véia, esses ovos aí, quando eu me casei contigo, toda vez que tu me fazia uma raiva, eu botava um ovo em cima do guarda-roupa. Aí a véia ficou, foi feliz. Cinquenta anos de casado, só tinha quatro ovos. Ela disse. E esse dinheiro? Quando completavam a dúzia, eu vendia. Será que a véia fez raiva ao próprio velho? Trinta mil em ovo.